Olá, meus queridos, preparados para mais uma técnica especial e revolucionária que vai transformar sua mente, seu coração, suas crenças e o seu dia? Eu sou Helene Aurives, a sua treinadora mental e este é o Tecnicamente, a terapia do inconsciente. Vamos lá? Consciência Divina de Luz, o dinheiro flui em abundância em minha vida, agora. Consciência Divina de Luz, na ordem divina, o dinheiro flui em abundância em minha vida, agora. Isso. Ouça as batidas do teu coração, ouça as batidas do teu corpo inteiro, veja, veja as tuas pernas batendo, o teu cérebro batendo, teu coração batendo, teu corpo inteiro batendo. É a ativação de todas as células, as células de prosperidade, de dinheiro, de abundância que existem dentro de você, só estavam adormecidas, só estavam apagadas. Então, qual é a sua realidade financeira neste momento? A realidade que não está ajustada com aquilo que você quer alcançar. Então, significa que existem mudanças a serem feitas. Aquilo que você entrega diariamente, que você pensa, que você sente através dos pensamentos, das palavras faladas, das ações feitas, daquilo que você viu, daquilo que você enxergou. Você está enxergando pobreza por todos os lados que você olha? Ou você enxerga a esperança, a prosperidade, a abundância em tudo aquilo que você olha ao teu redor? Quais são as crenças que você guarda dentro de você que estão impedindo que o dinheiro chegue até suas mãos? De que dinheiro é sujo? De que o dinheiro é a raiz do mal? De que não importa o que você faça, o dinheiro não chega até você. O dinheiro não chega para pagar suas contas. Então, o universo precisa tirar algo de você porque isso te prejudica. e todo o teu corpo funciona pela lei da sobrevivência, da proteção. Então, para te proteger deste mal, o universo afasta ele de você. Porque ele não sabe que dinheiro. Ele não sabe o que é dinheiro. Ele não sabe o que é alma gêmea, o que é o chefe, o que é emprego. Ele entende por vibrações. Portanto, tudo aquilo que você pensa, ele decodifica através da frequência. O que mais você pensa? Que você não pode ter dinheiro? Ter uma conta bancária? Que isso é para pessoas ricas? Identifica a crença que você tem. Identifica a crença que você tem. E aí, você vai falar uma frase ao contrário. Por exemplo, o dinheiro é a raiz de todo o mal. Se essa é a tua crença, eu quero com que você afirme. Dinheiro é divino. Dinheiro é de Deus. Eu gosto de ter dinheiro. Nós vamos afirmar na polaridade contrária, ao máximo que você puder, ao máximo que você puder, transbordar a sua mente dessa afirmação. Qual é a crença que você carrega? A lei da causa e do efeito diz que tudo aquilo que nos acontece financeira, com dinheiro, com abundância, é consequência daquilo que são as posturas que temos durante o dia a dia. Essa é a lei. É o nosso comportamento. É a maneira como eu ajo, como eu falo, como eu penso, como eu sinto, ou seja, como eu me comporto. Se meu comportamento é de falta, de miséria, de pobreza e de escassez, eu vou ter uma realidade de escassez. Porque isso produz uma frequência, uma frequência a hertz e escassez. E o universo vai me dar mais disso. Porque ele entende se eu penso nisso o tempo todo, isso é bom, eu quero muito isso. E ele vai me dar mais disso. Ele não sabe o que é falta, ele decodifica a tua frequência. Porque se você quer dinheiro, porque você quer abundância, porque se você quiser um emprego, se você quer pagar essas contas, se você quiser viver na riqueza, você vai pensar e desejar isso o tempo todo, ele também vai te dar mais disso. Ele não vai discutir com você. Ele vai te dar mais disso. Porque ele diz sim. Ele diz sim para tudo aquilo que você deseja. E o teu corpo continua pulsando, pulsando na frequência do despertar do dinheiro magnético em sua vida. A lei da crença. A lei que afasta tudo aquilo que você teme, que você julga, que você reclama. Tudo aquilo que você reclama, a lei afasta de você. Tudo aquilo que você agradece, a lei te dá em mais abundância, aproxima de você. Essa lei diz que se você acredita que é possível alcançar o estado de riqueza, mas estamos falando da parte realmente financeira, pagar as tuas contas, pagar as tuas dívidas, seu dinheiro em total abundância, você vai alcançar infalivelmente. Se você acredita que é impossível, porque você não nasceu para isso, o impossível, ele acontece apenas na sua mente. E ele vai se materializar com uma experiência impossível. Nada é impossível. Tudo é possível. Se uma pessoa fez, todos podem. Se uma pessoa conseguiu, ela é igual a você. O que a diferencia é a persistência, a garra e a certeza de que ela quer aquilo. Então, eu tenho dentro de mim a convicção, a certeza forte de que eu já consegui, de que eu já sou próspero. Ou então, de que eu quero a prosperidade. Para que você consiga, de fato, manifestar, você começa a intencionar, criar uma imagem, uma imagem de certeza, uma imagem clara da onde você está indo e como que o universo vai te entregar isso. Qual a imagem clara que define aquilo que você quer? Qual a imagem clara? A lei da atração, ela está em todos os lugares. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras, as nossas ações, elas precisam estar sintonizadas com a realidade financeira que eu quero viver. Eu preciso alinhar a minha palavra, eu sou próspero, eu posso, eu consigo, eu escolho não comprar agora, me veja, eu não tenho dinheiro. Eu escolho não comprar. Porque se você tivesse dinheiro e você simplesmente não quer comprar, é isso que você falaria. Eu tenho, mas eu não quero comprar. Então, traga essa verdade para a sua realidade agora. Alinha as palavras que você está falando, o sentimento que você tem, mesmo quando vira o medo, mesmo quando vira angústia, afirme para você, eu sou um vencedor, eu sou rico. Todos os pensamentos, todas essas palavras e esses comportamentos vão gerar uma vida milionária. Você começa a atrair pessoas, situações que vão fomentar a manifestação do valor que você quer, a realidade que você quer viver. Porque a lei da vibração, ela existe para que tudo possa vibrar. Tudo está numa faixa de frequência. É uma lei e a lei mais importante que nós temos à nossa disposição. Ela é a implementação da lei da atração. Ela é muito mais do que a atração. Não atraímos nada. Nós criamos a nossa realidade. Grande parte das pessoas acreditam que sabem tudo a respeito do dinheiro. Que não há abundância o suficiente para que toda a gente possa ter abundância ou prosperidade financeira. Mas não é verdade. A grande verdade é que isso é uma crença extremamente limitante. Existe no universo abundâncias suficientes para todas as pessoas como vimos no último áudio. É por nós percebemos que a falta de dinheiro que acabamos criando essa realidade de competição, essa realidade terceira dimensão que nos leva ao caos. E essa foi a nossa prática de hoje. Gratidão por fazer parte do Clube do Co-Criador Quântico. Eu sou Elayne Orives e eu amo você. Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais duas sugestões incríveis para você assistir que vão fazer muitas fichas caírem na ida para o lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você.